O Jornal da Manhã Hoje nós iremos falar em cultura Em 2 de julho em Acupi, pessoas se vestem com roupas e máscaras esquisitas Correndo atrás das pessoas para bater Mas você acha que isso é um ato de vandalismo? Não mesmo, isso é uma forma de cultura e de investimento que as pessoas utilizam Essa brincadeira começou em 2 de julho e só acaba no segundo domingo do mês de agosto Quem vai nos explicar melhor é Rafael Silva Cadê as caretas, Rafael Silva? Cadê as caretas de Acupi? Chega aqui! Como é que você se sente quando mete a máscara no rosto? Eu sinto a emoção de correr atrás das meninas aí na rua Eu sou muito alegre, eu sou assim mesmo Quanto tempo você sai de careta? Desde 5 anos de idade eu saio de careta aí Correndo atrás das meninas aí E por que essa criança tem medo de vocês? Porque eu sou muito feio, velho Sou feio demais A gente tem de me ter medo E você, como é que você se sente na cultura de Acupi? Eu me sinto alegre E você? Eu me sinto muito bem Como é que você se sente com as crianças, bonita ou feia? Bonita E você? Lindão E por que essa pessoa tem medo de vocês e sai correndo? Ah, porque assim mesmo Tem que ter que ter que ficar chorando, agarrando a mãe É, porque eles acham a gente feio E por que você tem que ser bonita? Porque as sopas Conturamos de Acupi Vamos conversar agora com uma das caretas que estava presente na reportagem E com a especialista Beatriz Que importância tem a cultura de Acupi para você? Demonstrar uma das manifestações culturais dos estragos Que preservamos nos dias atuais através de criativas máscaras e roupas coloridas Para você, sair de careta é simplesmente pôr uma máscara no rosto ou significa mais? Para mim, ser careta é o orgulho de promover a alegria e animação para a nossa comunidade Obrigado Agora vamos conversar com a especialista Beatriz Beatriz, você pode nos contar um pouco sobre a história das caretas? Bem, na verdade, existem duas histórias contando a criação das caretas A primeira diz que em uma festa um escravo teve a ideia de se vestir de folha de bananeira E colocar uma máscara de papel no rosto para fugir Assim, do dia que ele fugiu, a partir daquele dia todas as pessoas teve a ideia de se caracterizar como uma careta Para ter a manifestação desse dia E a segunda é a história contada pelos mais velhos Que costumavam dizer que as caretas, quando fugiam das cinzalas Se escondiam atrás de folhas de bananeiras secas e pintavam o rosto para se esconder dos feitores Quando eles passavam, eles iam em busca do quilombo E que história é essa? De que as pessoas se vestiam de caretas e depois de seis horas Era necessário retirar as caretas para não se transformar em verdadeiras caretas? É, essa também é uma história dos mais velhos Eles costumavam dizer que se alguém se vestisse de careta e passasse das seis horas da tarde Eles ficariam como careta o resto de suas vidas Agora vamos nos deliciar em uma animadora apresentação das caretas de Acupe No Bahia Afro Filmes Festival No Bahia Afro Filmes Festival No Bahia Afro Filmes Festival Olá! O telejornal Acupe visita agora um varal produzido com os quadros de adolescentes de Acupe Que participou desta oficina no Centro Cultural do Olho da Câmara Com o orientador David Rodrigues Vamos entrevistar agora uma das alunas, Taiane Para saber qual a sensação que ela teve a participar desta oficina Taiane, como você se sentiu participando desta oficina? É, eu me senti muito feliz, né? E foi uma experiência única que eu quero sempre renovar e sinto quando tiver oportunidade de sempre estar presente Essa oficina, o que é que te trouxe além do incentivo? Qual a mensagem que ela deixou para você, que você gostou, que você participou e que você convidaria os outros jovens também a participarem? Com certeza, né? Porque assim eu aprimorei mais meus desenhos, né? E eu pude perceber que as estruturas, as cores, né? Que nós devemos usar nos nossos desenhos e eu aconselho sim a vir participar Porque é uma experiência que é bem difícil a gente achar, né? Então você achou importante e qual é essa tamanha importância? Você ainda pensa em continuar com essa atividade? Sim, sim, porque eu tenho um talento para isso e eu quero sim levar em frente Então aqui foi a descoberta do seu talento e com isso você quer produzir mais e mais? Com certeza Aqui podemos perceber que você fez uma imagem belíssima, parabéns a você E quando você fez essa imagem, você teve uma visão mais ou menos de onde? Aqui, Jacopo? E como foi? Eu desenhei, mas eu sempre obter por uma coisa mais fácil, né? E ao mesmo tempo uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia Parabéns pelo seu trabalho e aqui termina mais uma edição do Telejornal de Jacopo O que você fez essa imagem? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto